Oito Me pedi linha A noite de toda Hoje é que você gosta Não vem pra encosta Assim você me deixa doidor Mas tem assim Um dia que eu nunca vou te dizer Mais em fim Não falha na trivén Com o que hoje eu tô ao fim Eu tô muito cansado ter você Pra mim Sou pra mim Hoje você não escapa Hoje vai ser nossa festa Hoje eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje você pede a boneca Hoje eu tô querendo te pegar gostosa Hoje você não escapa Hoje vai ser nossa festa Hoje eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje você pede a boneca Eu tô querendo te pegar gostosa Hoje é hoje É hoje É hoje Hoje É hoje É hoje É hoje É hoje Hoje tenho uma proposta Que a gente se enrola Perdi minha a noite toda Sei que você gosta Talvez a gente gosta Se você me deixa doido e faz assim Do jeito bom só pode ter o mais Sempre não fala nada e vem Porque hoje eu tô a fim Eu tô nem cansado Hoje eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje eu tô querendo te pegar de novo Hoje eu tô querendo te pegar de novo Hoje eu tô querendo te leverage